Eu estive em Naraka, e o que vi ali é uma visão que carrego para o resto da minha vida. Não é um lugar para os fracos, e se você acredita que a morte é um fim, eu sinto muito por você. A morte é apenas o começo de um tormento inimaginável para aqueles que merecem a condenação. Eu vi isso de perto, e minha história começa com um político. Seu nome era Edgar Alvarado, um homem cuja ambição não conhecia limites. Ele era conhecido por sua eloquência, uma habilidade de manipular as massas com palavras tão doces que pareciam promessas de um futuro radiante. Mas na verdade suas palavras eram venenosas, camufladas sob um manto de caridade. Ele prometeu prosperidade, mas entregou miséria. Enquanto ele enchia os próprios bolsos, seu povo morria de fome nas ruas. Não apenas mortes, mas mortes em massa, como se o próprio ar que respiravam se tornasse um veneno letal. Eu era um deles, um que via de perto a dor que ele causou. As mães choravam por seus filhos, os pais se perguntavam como poderiam alimentar suas famílias com as migalhas que sobravam da mesa de Alvarado. E enquanto todos nós sofríamos, ele se banhava em luxos, jantando em restaurantes caros e usando a vida das pessoas como moeda de troca em um jogo cruel de poder. Mas, em algum lugar nas sombras, o destino aguardava sua hora. Certa noite, um grupo de cidadãos desesperados decidiu se rebelar. Em um último esforço, marcharam até o palácio de Alvarado, exigindo justiça. Ele os recebeu com desprezo, rindo de suas faces famintas. — Vocês querem comida? — Que tal uma sopa de promessas vazias? — gritou ele, a arrogância transbordando em suas palavras. O que se seguiu foi um massacre. As forças de segurança foram ordenadas a dispersar a multidão, e as balas encontraram seus alvos. Muitos morreram sob a opressão de sua tirania naquela noite fatídica. Mas o que Edgar não sabia é que sua hora estava prestes a chegar. Naquele mesmo instante, enquanto ele brindava com um copo de vinho ao seu poder, a morte o pegou desprevenido. Ele caiu de seu trono, o coração estourando de tanto ódio. Mas, ao invés de paz, encontrou um portal para Naraka. A primeira coisa que Edgar percebeu ao atravessar a porta para aquele reino sombrio foi o silêncio aterrorizante. Não havia as risadas e aplausos que ele estava acostumado. Em vez disso, um eco de gritos distantes preenchia o ar. O ambiente era uma escuridão impenetrável, e a única luz vinha de chamas que lambiam as paredes de um inferno sem fim. Edgar, confuso e alarmado, começou a caminhar, mas logo se viu cercado por sombras de almas atormentadas. Drew estava lá, observando a cena. Era impossível não reconhecer o homem que tantos odiavam. Ele estava vestido em trapos, sua postura altiva havia desaparecido, e o medo começava a se infiltrar em seu coração. As almas ao seu redor sussurravam, e suas vozes se entrelaçavam como um canto de lamentação. Edgar Alvarado, gritou uma figura encapuzada, seu tom cortante como lâminas. Você é o arquétipo da arrogância. Você trouxe a morte e a miséria a tantos. Agora você enfrentará suas escolhas. Os gritos ecoaram, e as sombras começaram a se formar em figuras familiares. Rostos de pessoas que ele havia destruído em vida. As mães, os pais, os filhos que morreram por sua causa. Eles surgiam do chão como se a própria terra os chamasse de volta. Você se lembrou de nós? Perguntou uma mulher, seu olhar cheio de dor. Lembre-se de cada um de nós enquanto você paga por suas ações. Alvarado tentou argumentar, como sempre fizera. Ele levantou as mãos, a arrogância ainda tentando se fazer ouvir, mesmo na escuridão de Naraka. Eu era um líder, fiz o que era necessário. A culpa não é minha. Berrou ele, mas sua voz ecoou vazia, dissolvendo-se no ar. As sombras riram, um som distante e cruel, como se a própria escuridão zombasse de sua impotência. Foi nesse momento que percebi que ele estava começando a compreender o verdadeiro significado de Naraka. Não era apenas um lugar de punição, mas um tribunal da consciência, onde as ações de cada um eram desnudadas e expostas. A tortura não era física, era mental, uma tortura da alma que revelava a crueldade que ele infligiu aos outros. E enquanto ele se debatia, as chamas começaram a dançar ao seu redor, mas não eram chamas normais. Elas continham a essência das vidas que ele havia destruído, e a dor se materializava em um fogo que queimava não apenas a carne, mas também a própria essência de sua alma. Você queimará por cada vida que se foi por sua causa, gritou uma sombra, suas palavras reverberando em um coro de lamentos. Alvarado caiu de joelhos, a altivez finalmente se esvaindo de seu ser. Ele não era mais o homem que comandava com ironia. Era agora um prisioneiro de suas ações. Sufocado pelo peso do arrependimento e da culpa, por favor, gritou. Mas sua súplica não era mais a de um homem poderoso. Era de um homem quebrado, desesperado, diante das consequências de sua arrogância. A voz da mulher se fez ouvir novamente. Sua expressão agora é uma mistura de raiva e tristeza. Você fez com que tantas mães chorassem. Você destruiu nossas esperanças. Agora você verá o que significa ser uma sombra de suas próprias escolhas. E assim, Edgar Alvarado começou a experimentar a verdadeira natureza de Naraka. Um lugar onde as almas enfrentavam não apenas suas ações, mas também a dor que causaram aos outros. Ele se tornaria um espectador do seu próprio tormento. Forçado a viver o sofrimento que uma vez causou, sem possibilidade de redenção à vista. As chamas cresceram e as sombras dançaram ao seu redor, mas ele não tinha mais poder. Ele estava nas garras de uma força muito maior. E enquanto sua alma se perdia na escuridão, as outras almas de Naraka aguardavam com impaciência seu julgamento. E a verdadeira história do horror de seu destino estava apenas começando. A cada instante que passava em Naraka, Edgar Alvarado se via mais aprisionado em suas próprias lembranças. O calor das chamas ao seu redor não era apenas físico. Era a ira das almas que ele havia destruído. Elas queimavam com a fúria da justiça. E enquanto ele assistia a cena, seu coração pulsava com um medo que ele nunca havia conhecido em vida. — Lembre-se do que você fez — sussurrou uma voz conhecida, um eco distante que cortava o ar como uma faca. Era a mãe de uma das crianças que haviam morrido por causa de suas políticas opressivas. — Você não pode escapar. — Você nunca poderá escapar. A cena mudou mais uma vez, e ele se viu em uma sala fria e escura, onde um tribunal estava sendo formado. As sombras dos mortos se reuniram, cada uma delas representando uma vida perdida, um sonho destruído. Elas formavam um círculo ao seu redor, seus olhares penetrantes e cheios de acusação. Um silêncio pesado pairava no ar, enquanto Edgar tentava entender o que estava acontecendo. — Este é o seu julgamento — anunciou uma figura alta com um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor. Era Yama, o juiz do submundo que havia vindo para administrar a condenação. Edgar tentou se levantar, mas seu corpo parecia preso ao chão. O terror começava a se infiltrar em seu ser. Ele sempre foi um homem poderoso, mas agora estava à mercê das forças que ele havia desconsiderado em vida. — Yama — eu — eu fui apenas um político. — Eu fiz o que era necessário para o meu povo. Ele garguejou, sua voz tremendo, mas as palavras soaram vazias até mesmo para seus próprios ouvidos. — Você destruiu vidas com suas escolhas, Edgar Alvarado — respondeu Yama, sua voz profunda e autoritária. — Agora você enfrentará a verdade. As almas ao seu redor começaram a falar, cada uma trazendo à tona a dor e o sofrimento que lhe havia causado. — Você me deixou para morrer — gritou o homem, — suas lágrimas se misturando com o fogo ao seu redor. — Você sabia que eu precisava de ajuda e virou as costas. — Você roubou meu futuro. Uma jovem mulher se adiantou, seu olhar cheio de desespero. — Eu sonhava em estudar, mas você cortou os fundos das escolas. Eu perdi minha chance de viver. Os gritos se tornaram uma cacofonia, um coro de lamentos que ecoava em sua mente. A intensidade da dor que ele havia infligido começou a se transformar em um peso quase insuportável. Ele estava cercado por um labirinto de vozes que o perseguiam, cada uma deleitando-se na tortura emocional que ele agora enfrentava. — Você se sente impotente, não é? A voz de Yama ressoou, firme e inabalável. — Agora você é apenas uma sombra do que um dia foi. A arrogância que você tanto exaltou se tornou a sua prisão. Edgar tentou gritar, mas não havia mais poder em sua voz. Ele se sentiu como um insecto preso sob uma lente de aumento, exposto a cada detalhe de seu próprio sofrimento. A sensação de ser impotente, de não ter controle, o consumia. Então, as chamas começaram a se intensificar. Elas dançavam em sua volta, e cada língua de fogo parecia contar uma história. Histórias de vidas que ele havia destruído. O calor tornava-se insuportável, não porque o fogo fosse físico, mas porque ele queimava as lembranças de sua crueldade. As almas riam e choravam, suas emoções misturadas em um redemoinho que o envolvia. — Sinta isso! — ordenou uma sombra, e suas palavras penetraram em sua alma como um punhal. — Sinta o que você causou. O calor aumentou, e ele começou a ver visões das pessoas que ele havia deixado para trás. Cada imagem era um lembrete cruel de suas escolhas. Uma mulher implorando por comida, crianças famintas revirando os lixos, rostos angustiados que um dia foram vibrantes, agora consumidos pela desespero. Ele viu suas ações refletidas em cada lágrima, em cada grito de dor. — Você não pode simplesmente apagar o que fez! — Ecoou a voz de uma das mães que ele havia ignorado. — Agora é hora de você viver a dor que impôs. A intensidade da chama subiu mais uma vez, e ele foi empurrado para o centro do tribunal, onde Yama aguardava, com um olhar que misturava severidade e compaixão. — Edgar Alvarado, você é culpado de crimes contra a sua própria humanidade, declarou Yama, e as sombras aplaudiram, um som que ecoou como um trovão nas paredes de Naraka. — A sua arrogância o trouxe a este lugar, e aqui você será forçado a reviver as consequências de suas ações, até que sua alma conheça a verdadeira dor do arrependimento. A sala se iluminou, e as visões de suas vítimas começaram a se tornar mais vívidas. Ele viu a mulher que havia implorado por ajuda, a criança que havia morrido de fome, a família que foi separada pela desgraça que ele causou. Cada rosto refletia um pedaço de sua alma que ele nunca poderia recuperar. — Não! — gritou ele, a dor esmagando. — Por favor, me deixem em paz. — Você nunca soube o que é a paz. Yama respondeu, impassível. — Mas você terá que aprender. Aqui, cada lágrima que você ignorou, cada grito que não ouviu, será a sua eternidade. As chamas começaram a envolvê-lo, e ele percebeu que não havia como escapar. Ele estava preso em um ciclo sem fim de dor e arrependimento, uma prisão construída pelas escolhas que fizera em vida. Cada segundo que passava era uma eternidade, e as almas ao seu redor dançavam em uma celebração macabra, aplaudindo sua queda. E assim, Edgar Alvarado, o político que se julgou invencível, agora se tornara uma sombra em Naraka, um eco de seu próprio desprezo, forçado a enfrentar o terror que sempre infligiu aos outros. O medo de Naraka se tornava real, e a verdade de sua própria natureza era a única companhia que ele tinha. Enquanto eu observava tudo isso, um sentimento de compaixão começou a brotar em mim, mesmo no meio do terror. Eu havia escapado, mas Edgar não teve essa sorte. Ele era agora um prisioneiro de seu próprio inferno, e a verdadeira lição de Naraka era uma que ele nunca poderia aprender. A verdadeira grandeza não reside em poder ou riqueza, mas na humanidade que se encontra nas ações de cada um. E Edgar Alvarado havia perdido isso completamente. Assim, a história dele se tornou um aviso para aqueles que ainda vivem. O medo de Naraka não está em seu fogo ou tortura, mas nas verdades que ele revela, nas sombras que se tornam eternas. Não esqueça de curtir e seguir o canal para não perder os próximos conteúdos. O terror continua.